Já com o microchê aberto, você vai fazer o seguinte, vai na folhinha branquinha, aí será um quadradinho para você, indicando dois entregações, clica ali normalmente. Como essa versão do microchê é gratuita, você não tem a opção de escolher o tamanho da página que você vai usar, você só poderá usar esse tamaninho que está marcado aqui, tá bom? Então, não tem como você alterar esses dois campos aqui, só vai poder mexer neste. Cada um destes botõezinhos indica um tipo de arquivo diferente, então veja só, o primeiro, seleciona e clica neste botão. Repare que será uma janelinha onde aparece simplesmente o fundo do microchê sem absolutamente nada nele. Vou fechar, vou novamente abrir outro arquivo. Agora eu vou usar o segundo, tá ok? Clico nele. Repare agora, ele dá a opção de você utilizar um arquivo em formato circular. Então, quando você for criar um gráfico em formato circular, você utilizará a segunda opção, lá inicial, quando você cria um arquivo. Fechando, para vermos a última opção, você tem então a ser opção. Cliquei nele e vou mandar bala. Agora, você tem um arquivo todo quadriculado, ou seja, ele serve para você, para que você possa utilizar estas marcas quadradinhas e utilizá-los como tamanho para os pontos que você irá criar. Vamos, então, imaginar que eu queira utilizar este formato de arquivo aqui. Eu quero esta folha quadriculada, ok? Imagina que você queira colocar aí um ponto como, vai, pontos altos com duas correntinhas entre eles, tudo bem? O MyCrochê, ele se utiliza da orientação da seguinte maneira. Vou posicionar o cursor num pontinho inicial, vou clicar e manter pressionado o botão esquerdo do mouse e vou arrastar o mouse para cima, criando uma linha reta até o ponto de intersecção de cima. Solto e eu tenho dois pontinhos altos desenhados com duas correntinhas no meio, que foi este botãozinho que nós escolhemos. Imagina que você quer outro. Eu vou pegar este camarada aqui, fazer a mesma coisa, ó, é de baixo para cima. Então, eu vou sair daqui, clicando com o botão esquerdo, mantendo pressionado e arrastando até lá em cima. Como é um ponto um pouquinho maior, eu vou aumentar o tamanho dele, utilizarei quatro quadrantes. Um, dois, três e quatro quadrantes de orientação. Então, você tem aqui um botão, olha só, bem grandão, tá bom? Imagina que você quer, então, um pontinho. Mesma coisa, você vai posicionar, vai arrastar até onde eu busquei e vai soltar o mouse. Olha lá, eu tenho um pontinho. Ai, quero aumentar ou quero diminuir? Tudo bem, coloca o cursor onde você quer e aí você não faz isso. Ok, agora imagine que você quer fazer um gráfico circular, ok? Vamos novamente, folhinha branca. E nós vamos utilizar, então, a segunda opção. Está lá a folhinha circular para a gente. Vou maximizar, eu vou aumentar a folha só para a gente poder ver melhor. Então, eu clico em maximizar. Agora, você tem a folhinha maiorzinha. Eu não vou aumentar o tamanho da janela inteira, porque senão eu não consigo filmar tudo, ok? Mas saibam que você possui uma folhinha para baixo, tá bom? Ok. Então, imagina que você quer colocar lá um pontinho alto, tá bom? No círculo. Sempre lembrando que a orientação é, no caso, de baixo para cima. A mesma que vai acontecer num formato circular. Você vai se orientar por uma das linhas e vai seguir o mouse, vai arrastar o mouse, pressionando o botão esquerdo e mantendo o pressionado até a altura que você quiser. Eu vou fazer um pouquinho absurdo, que é para ficar fácil de vocês verem. Então, eu cliquei, segurei e eu vou arrastar até aqui, olha só o que eu estou fazendo, hein? E vou soltar. Veja só, eu tenho um pontinho alto. Ah, eu quero pôr outro ponto alto aqui, ok? Eu clico, seguro, arrasto até onde eu quero. Passei, eu vou descer, vou subir. Eita menina, nada perto. Ah, deu. Acho que deu. Bom, pronto. Olha lá, tem o outro. Mais um. Estou começando a pegar isso na brincadeira. Brincadeira. Olha, não está, hein? Ok. Fiz três pontinhos alto. Então, gente, ele tem a orientação para vocês usarem. E vocês usam da maneira que vocês quiserem, ok? Sempre lembrando, tá, gente? Na hora de salvar, vem aqui no disquetinho, clica nele. E ele vai te apresentar um espaço onde você pode salvar. Veja só, uma pastinha achada da Lila. Olha, na da Lila. Olha lá, hein? Bom, é o seguinte. Ele só vai permitir que vocês salvem com o formato MP. Se você tentar salvar com o formato, você verá que você tem a perda de qualidade. Ele tem aqui, ó, o asterisco, o ponto asterisco, aonde você pode digitar o que você bem entender. Porém, não é interessante. Então, aqui, ó, eu já estou no desktop, que é a minha área de trabalho, né? E aí, eu digo que é coisa. Boagem, pronto, tá bom? E eu vou mandar salvar. Na minha área de trabalho, eu já tenho um arquivo chamado boagem. Porém, se eu fechar este arquivo, eu não consigo aquilo mais. Não é possível. Então, eu vejo o arquivo bobagem, e o arquivo bobagem é isto. Não existe possibilidade de você abri-lo e dar continuidade dele. Tá joia? É isso. E isso mesmo. A única opção que eu tenho, veja, é do novo arquivo. Eu não tenho nada aqui que me permita abrir o arquivo. Então, o máximo, né, que eu vou poder fazer é realmente criar um novo arquivo. Eu criei aqui um pin em branco. Bom, eu espero que com estas informações, eu tenha conseguido ajudar vocês. Espero que vocês consigam agora criar alguns gráficos. Vai praticando, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir mandar bem. Tá bom? Beijinho, gente! Tchau! 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 Tchau!